Naldinho, o Anjinho Enquanto isso, no Educandário Aí, Naldinho, tá ligado o Guina? O cara foi passar o final de semana na casa dos primos Botou falando várias gírias, ó É mesmo, o Guina? Vamos lá, então E aí, Guina? E aí, Dom? Aí, fala umas gírias aí pra nós, mano Sai fora, Dom Tá me tirando de comédia? Sai fora, senão o bagulho vai ficar louco, hein Vai ser um dois na sua cara que já era, mano Fica vacilando com parada errada pra cima de mim, truta Vai rodar, ó Aí, mano, cês tão tirando uma com a minha cara? Vou chamar meus mano pra colar junto com nós aqui no Educandário E de chavão por um dos otários que tão me escalando, hein Aí, malandro Meus primos são tudo funções quebradas que é o seguinte, mano Se não ficar ligeiro, o bagulho vai ficar sinistro, ó Vou mandar os malas colar na goma dos seis que cês vão ver, mano Vai sacudir geral, aí Vamos continuar cascando o bico, mano? Então já é, ó Fui Aí, cê entendeu alguma coisa que ele falou? Não Nem eu, e você, Wallace? Eu entendi O que ele tava falando, então? Ele falou que se vocês ficassem rindo Ele ia mandar os primos dele que são bandidos assaltar a casa de vocês Professor, eu quero a minha mãe!